Essa capacitação é muito importante devido ao fato de nós trabalharmos com crianças muito pequenas. Nós já tivemos, inclusive, no nosso e-mail, alguns casos de crianças com acidente, com quebradura. Não tivemos ainda engasgamento, que é o caso da Lei Lucas. Porém, devido ao fato de serem alunos muito pequenos, nós estamos correndo esse risco. E saber como lidar com essas crianças nesse momento é muito importante. A gente observa que os professores têm bastante conhecimento, trabalham na área e tem muita coisa diferente que a gente não sabe como agir e está aprendendo aqui hoje. Nós já tivemos a parte teórica na semana passada. Lá, a gente descobriu algumas coisas que a gente faz comumente no dia a dia, que não pode, né? Que a gente corre o risco de lesionar os nossos alunos. E hoje estamos colocando em prática todos os primeiros socorros e como agir. A gente se apavora um pouco lá na escola, né? Comum. Aqui são adultos. Isso que preocupa um pouco para nós, porque os nossos alunos de semeis são muito pequenos, né? A gente corre o risco ainda também da agitação, de não conseguir contatar famílias. Mas, assim, o curso é muito bom, muito importante, para que a gente consiga ir socorrer os nossos alunos da melhor forma e garantir segurança e qualidade na saúde deles depois. E aí E aí E aí E aí E aí E aí